IML Instituto de Medicina Legal E aqui dentro deste carro-tumba do Instituto de Medicina Legal Acaba de chegar da cidade de Monsergio O corpo de uma criança recém-nascida O funcionário informou para a nossa equipe Que ainda não sabe a causa da morte Até porque somente depois de um exame É que o médico vai dizer A causa da morte O carro vai sair desse local Vai entrar aqui, olha só Exatamente nessa parte aqui Já é a parte interna do Instituto de Medicina Legal Ele vai ser levado até aquela sala lá E naquela sala será examinado pelo médico de plantão E aí sim será divulgado a causa da morte Portanto um corpo de um recém-nascido Que acaba de chegar aqui no Instituto de Medicina Legal E a causa da morte ainda É mistério Aqui no IML Na lente Então até lá na TV Eu tenho a... Tchau Tchau